Fala galera, aqui é o Dauberto, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam passando por um momento muito bom da vida de vocês E hoje, antes de a gente começar o vídeo, gostaria que vocês comentassem o que vocês estão fumando para me acompanhar nesse momento Bateu essa curiosidade, então gostaria que vocês comentassem aqui Hoje eu estou com um cobrezinho Frankenstein, esse é um cobre que o fornilho é chinês Foi um cobre que eu comprei chinês há muito tempo atrás e incrível que pareça, bem surpreendente porque era um cobre muito bom Porém, a canela dele estragou e a piteira, por ser de plástico, também uma porcaria, também se estragou Mas aí o grande marcenei, eu levei para ele e falei, cara, eu gosto, gostei do fornilho, ele é um fornilho bem bacana, está bem envidiado E aí o marcenei me fez uma canela e uma piteira aqui e esse cobre é sensacional, é muito bom Mas, bom, vamos falar do que interessa, que a gente vai falar de um review de tabaco hoje Hoje a gente vai fazer um review de um tabaco que não é um tabaco comum, não é um tabaco comum que eu fumo Mas ele é bem surpreendente, que nós vamos falar hoje sobre o Dr. Pipe English Misture Que é uma mistura inglesa, essa é a proposta desse tabaco Antes de a gente falar sobre ela especificamente Ela é produzida pela Tabaco Whey, uma empresa que ativa na Soares, gaúcha Que ela produz, além do Dr. Pipe, ela produz os tabacos da hora Tabacos da hora, tanto para bolar, como para cachimbo O tabaco da hora em cachimbo são tabacos mais aromatizados, né? Umas misturas mais simples, digamos assim Com uma aromatização aí para dar presença, né? Estão disponíveis no meu site, mas não me motivaram a fazer um vídeo, né? Porém, para quem gosta de tabacos aromatizados artificialmente Eu até vou fazer uma recomendação aqui do canal do Di Cachimbo Que ele fala muito sobre isso Então acredito que vocês vão ter lá uma análise melhor Minha opinião, eu não curto, ponto, né? Porém, no Dr. Pipe, da Tabaco Whey Eles têm uma tendência diferente, né? Eles promovem Talvez não seja errado falar isso, né? Vocês podem me corrigir Que seria fazer cópias de tabacos importados, né? Com insumos importados E o que nós vamos experimentar hoje Que eu estou experimentando hoje É uma mistura inglesa, né? É uma mistura da Dr. Pipe Está disponível no site ali também Para quem se interessar E, basicamente, o que que ela é? Ela é Latakia, né? Vergínia Como, basicamente, todas as misturas inglesas levam Ou misturas balcânicas, né? Que, então, seria Latakia, Virgínia Porém, a senda acaba possuindo um perique E outras misturas que não são citadas na embalagem Então, basicamente, ela está aqui Latakia, Red Virgínia e perique Mas outras coisas não sabemos Incrível que pareça Essa mistura combina muito bem com chá de pêssego Não sei de onde eu tirei isso Mas eu experimentei com chá Chá preto, né? Eu gosto de tomar chá Mas com chá de pêssego Ela ficou extremamente equilibrada Bom Voltando, né? Misturas Misturas importadas Não é o meu grande forte, né? Acho que no canal tem dois vídeos, né? Como duas misturas E vocês podem ver que eu até tive uma 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 decepção Muito grande Pela questão de esperar muito, né? Muito, muito, né? Todas as vezes que eu fui em encontros Eu sempre levava a minha cordinha, né? Principalmente no começo Quando ninguém me conhecia, né? Então eu participava dos encontros Não que eu seja conhecido agora, né? Mas eu participava dos encontros E as pessoas levavam sempre Uma mistura diferente, né? Diversas situações Que é o que o encontro promove, né? A ideia do encontro é trocar experiência Conversar e conhecer outras coisas E com isso Eu experimentava outros tabacos E as vezes as pessoas com aquela Experimenta isso Tu vai gostar, é fantástico E após fumar Não tinha aquela sensação Nossa, que negócio maravilhoso Fora da curva É algo extremamente sensacional Eu educadamente comentava Não, ok É um tabaco bom, né? Ok, sabe? Nada é extraordinário Como eu falei Eu não sou conhecedor De misturas importadas Até recomendo Por exemplo Eu tenho um canal Do Golden Puff Que é do Fabio Macchioli Que ele fala De tabacos importados De várias regiões Do mundo E É um extremamente conhecedor, né? Vocês podem confiar muito No review dele É um review muito bom Então Pra quem não segue Procura aí no YouTube Que vocês vão encontrar Mas Voltando, né? A falar do Tabaco Foi um tabaco Que Me surpreendeu De uma certa maneira Tem muita gente Que usa Insumos Importados E faz qualquer coisa E vende a Preços Mais caros Do que os produtos Nacionais Alegando que É um tabaco Muito bom Que tem uma matéria Prima Muito boa Só que Na hora de fumar Não é isso, né? Eu tive umas experiências aí Bem Bem negativas Nos últimos tempos, né? A ponto de Nem fazer review Como eu falo Eu não faço review Do que eu não curto, né? Porque A ideia é Sim promover um conteúdo Que vocês possam Aproveitar, né? E criticar por criticar Ainda mais que eu sou até Produtor, né? Não é bacana, né? Da minha parte Não seria bacana Da minha parte Então Por isso que vocês Acabam não vendo Vídeos Com essa pegada Por exemplo Aqui no meu canal Mas bom O Dr. Pipe Ele Esse Dr. Pipe Como citei anteriormente Ele tem lá Daquia Red Virginia Perique, né? E outras situações Que não são citadas Mas basicamente Tu percebe isso Tem um tabaco importado Que eu sempre Paguei pau pra ele Digamos assim Que ele era muito É muito bom ainda É meio difícil de encontrar Até Mas ele é um tabaco Que Particularmente eu gostei muito Que é o Balcan Sanciene Que ele é Uma Mistura balcânica Que usa Latakia Virginia Basicamente E esse tabaco No aroma frio Me lembra Muito ele, né? É que a questão Toda que No afrio O latakia Ele é muito presente Nesse tabaco Pra quem acompanhou O meu vídeo anterior Do Cavaleiro Sombrio Eu comentei Que o Cavaleiro Sombrio Ele é mais equilibrado, né? O latakia Ele não se destaca Completamente Na mistura Mas esse daqui Já é o contrário O latakia Ele é bem presente Tu vai acabar sentindo Só o latakia No aroma frio E Questão de corte É um corte Bem ok Um corte pra cachimbo Talvez um pouco Mais fino Do que eu gosto Tá? Mas é um corte Ok Sabe? É um corte bom, né? Ele tem uma queima Bem boa No fornilho Eu tava fumando De manhã Porque eu pretendia Fazer um review À tarde Mas aí Acabei Fazendo já o review Agora Pela manhã Então se você vem assistindo Durante a noite Boa noite Boa tarde Durante a tarde Ou bom dia Mas aqui No momento que eu tô gravando É durante a manhã Então ele tem uma fumaça Bem Generosa Diz que o fornilho Já tá no final Já Ele pega Ele pega fogo Muito fácil Muito fácil Então Pode ser por causa Do corte Ou por outras questões Mas ele é bem fácil De acender Não é ruim Não considerando Tabaco forte Ele não pode ser Considerado como forte Mas um ponto positivo Pra esse tabaco É qual? O Lataquia Ele não aparece Tanto no ambiente Como eu esperava Pelo aroma frio Ele não 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 lembra muito Aquele aroma De pneu queimado Já fumei tabaco Com Lataquia Que predominava Esse aroma E esse é um aroma É um aroma De defumação Mas Mas Ok Assim Ele não vai ser Incomodativo A pessoa que tiver No ambiente contigo Ele não vai se incomodar Tanto com esse tabaco Ele é um tabaco Que O Virginia Na minha opinião Ele entra só Pra dar Volume Na mistura Porque não tem O adocicado Mas o perique Levemente Tu percebe A ponto De ele te dar Uma leve Picância Na tua língua Nada incomodativo Talvez eu lembre Uma pimenta Dedo de moça Não é tão forte Pelo menos eu tenho Bastante Residência Com pimenta Mas não seja Extremamente forte Não é incomodativo Muito pelo contrário É até um Negocinho gostoso Na língua Mas como eu falei Não é um tabaco Forte É um tabaco Que ele dá Pra revezar Bastante Com Com outros Tabacos Dá pra te fazer Um fornilio Do um E voltar nele Principalmente Quando tu quer Sair De um De um sabor O que me surpreendeu Bastante No cachimbo É que ele não Fica com Com aquele Ghost No cachimbo Eu fumei em outros Cachimbos Mas pra mim No cobre Eu acho que Funciona melhor Então ele não Ele não Não deixa Esse Ele Não deixa Por exemplo O ghost No cachimbo Não deixa Aquele gosto No cachimbo Que tu vai fumar Outra coisa E vai aparecer Novamente Tem o St. Patrick James Da Samuel Gaute Que eu fiz o review O ghost Ficava muito forte No cachimbo Porque tu fumava Outro tabaco Por exemplo Fumei jaguari E tu sentia ainda Aquele Aquele gosto De latakia Aquele aroma Ainda Um pouco mais leve Obviamente Mas tu percebia Então E essa mistura Ela não Não te dá isso Então tu pode Fumar tranquilo No cachimbo E trocar E fumar outra coisa No cachimbo Que ela Não deixa Esse ghost Ela é uma mistura Que ela é equilibrada Até Ela é bem equilibrada Como eu falei Ela até me surpreendeu Porque Eu não vou dizer Que ela está No mesmo nível Do Balcan San Sieny Que para mim Talvez seja A mistura importante Que eu mais curto Mas ela Ela Representa muito bem A proposta Que é Ser uma proposta Uma mistura inglesa Para insumos importados Ela está Acima de 100 reais Você vai encontrar Não precisa ser No meu site Eu estou falando Encontrar em outros sites Você vai encontrar Ela acima de 100 reais Que é um preço Ok No meu site Hoje ela está Em 120 Um preço bem justo Até O certo Era até ser Um pouco mais caro Para poder ter Um lucro Digamos assim Mas a proposta Era realmente Trazer outras coisas Para o site E Basicamente Essa foi a Primeira Que me surpreendeu Muito Eu não consegui Experimentar todas Ainda Experimentei Algumas Mas Essa É algo Que me chamou Muito A atenção Então Ponto positivo Para Dr. Pipe Acredito Que É um tabaco Que Vocês Devem experimentar Se for possível Se for Dentro do possível Ele É mais barato Que uma mistura importada Mais em conta Por exemplo O Balcan Sassiene Está custando Uma mais de 170 reais Uma lata Até 200 Depende de onde Vocês vão encontrar Então Para quem quer Ter uma primeira Experiência Com mistura Inglesa Ter o primeiro Contato Sentir Os aromas Os sabores Eu acredito Que Vale a experiência Acho que vocês Não irão Se decepcionar Nessa questão Eu acredito Que Ela vai Surpreendê-los Principalmente Pela questão Do Do aroma E do sabor Para quem Curtiu Esse vídeo Por favor Deixe um like Deixe um comentário São sempre Muito bem-vindos Sugestões De outras misturas Comentem aí Que Logo em seguida Eu acabo fazendo Então Agradeço a todos Pela visualização E pela participação E até A próxima Tchau 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 Tchau